Tô louco, uma lombada atrás da outra. Oia! Uau, amigo. A culpa é minha ainda. Nossa senhora, dá nem pra virar com esse ônibus aqui, ué. Que isso? Tô louco. Tô louco demais, padrão duas portas, né? Tá um pouco sujo, né? Vai saber por onde que esse ônibus tava rodando. Mas tá aqui, tá um pouco sujo. Show demais, rapaziada. Tá mostrando a interna dele aqui pra vocês, né? Ônibus novo. Show demais. Olha aí. Os bancos muito top, interior muito top. Ônibus novo, assim, provavelmente é cheio de limitação, hein? Velocidade, RPM, ó. Tipo aqui, a porta tá aberta, eu não consigo acelerar. Você tá doido, hein? Vamos ver aqui, rapaziada. Vou tá saindo aqui do terminal Itamaraville. Tranquilo. Às meio-dia e quarenta. Deixa eu mudar aqui. Colocar meio-dia e trinta e nove. Tranquilo. Deixa eu ver se ele tem tabela de horário aqui. Só que eu não consigo pegar, né? Não consigo pegar. Deixa eu ver. Talvez tem uma câmera aqui, olha lá. Deixa eu ver. É, não tem. Então, tabela de horário tá aqui. Tranquilo, mas não dá pra ver muito. Mas o bairro que estamos indo é Luiz Paulistano. O nome do bairro que estamos indo. Show demais. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Se eu conseguir. Aê. Temperatura... Temperatura 22 tá legal. Tranquilo. E vambora, rapaziada. Não sei se eu preciso... Ah, tá. Isso aqui é só um teste. Deixa eu abrir a porta lá de trás. Fechar. Beleza. E vambora, né? Vambora. A galera já tá ali esperando o nosso embarque. Deixa eu ver onde... Nossa, aí é... Ah, tá. Ele tá saindo já. Cadê? Acho que é bem ali onde aquele ônibus tá. Deixa eu ver aqui. É ali mesmo. Vambora. Câmara do volante aí na tela pra vocês. E vambora. Agora tá encostando ali. O cara já saiu dali. Já levou metade dos passageiros que estavam esperando ali. Esse ponto aqui são de várias linhas, né? Então aquele dali tá fazendo outra linha. Sobrou uma passageira pra gente embarcar aqui. Na ver... Nossa senhora! Brotou um monte do nada. Oi, tudo bem? Tudo bem? E aí? E aí? Tudo bem? E aí? Tudo bem? Show demais. Vambora. Partiu, rapaziada. Lembrando que quem quiser tá baixando os mods, eles estarão aí na descrição. Tanto o ônibus e o mapa Petro City. Tranquilo? Que é o mapa que eu estou usando. Esperar com o boss a passar. Se não vem ninguém desse lado. Acho que aqui é só... Não, né? Vambora. Partiu, rapaziada. Ônibus novo. Passageiro reclamando. É isso. Partiu. Ponto vazio. Ah, gente. Viu? Passageiro apareceu ali do nada. Foi igual no ponto inicial. Apareceu ali do nada. Tudo bem. Fechou. Fechou. Ô, louco. Já tem gente querendo descer. Nossa, esse ônibus tá... O som dele tá bonito, hein, mano. Tá doido. Quer ver? Se eu ficar aqui, ó... Vai aparecer mais passageiro. Quer ver? Eu esperar aqui. Vamos ver, ó. Bem provável que vai aparecer passageiro aqui. Espera um pouquinho aqui. Olha lá, viu? É que o que tá acontecendo aqui é que, tipo assim, né? Os pontos de ônibus, eles têm os... Os checkpoint, vamos dizer assim. Que é onde que spawn... Ah, tem gente pra descer, gente. Que é onde que spawn os passageiros, né? Os passageiros aparecem. Como aquele ônibus ali. Meu Deus. Bora, filho. Vou cortar aberto. Ah, tá. Tá explicado. Então, o que eu tava explicando... É que esses pontos de ônibus, onde que os passageiros aparecem, né? Eles estavam aparecendo só pra... A linha do ônibus que tá lá na frente, né? Que ele já foi. Aí, depois que os passageiros dele saem... Aí, carregam na nossa linha, né? Mas, enfim, é coisa de... Coisa de... Questão de edição, né? Então... Não é todo mundo que vai entender isso. Entender o que eu... O que eu quis dizer aqui. E aí? Pelo menos limitador de RPM ele não tem, não. Se tem... É em giro muito alto. Tudo bem. O som dele tá muito bom. O som dele tá muito bom. O som dele tá muito bom. Opa! Tudo bem. Pode fechar. É aberto de novo. Tem que virar aqui, né? O volante dele vira bastante, né? Olha lá. Olha. Não rodei nem a metade do volante. Ele já deu um giro. Um giro completo. Não rodei nem a metade do volante. Não rodei nem a metade do volante. Tá top demais hein rapaziada, recomenda isso. Que massa esse ônibus aqui, tem ninguém pra descer, ninguém pra subir, vambora. Tô louco, uma lombada atrás da outra. Um amigo. A culpa é minha ainda. Jack? 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 Nossa, o som desse ônibus está muito bonito Está com o som de ônibus novo mesmo E aí, beleza? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Claro que não vê ninguém! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Agora vai descer ali em cima, tá? Chegamos já! Nossa Senhora! Não dá nem para virar com esse ônibus aqui, oi! Que isso! Pior que dá! Se o carrinho não tivesse ali ia ser mais fácil ainda, né? Não dá nem para virar com esse ônibus! Não dá nem para virar com esse ônibus! Não dá nem para virar com esse ônibus! Como é que eu vou encostar no ponto agora? Pronto! É isso, rapaziada! Tabela finalizada! 2 minutos! Essa linha, o percurso dela é bem curto, só que como ela para demais, né? Foi aí, 15 minutos de linha, você tá doido! Então é isso, rapaziada! Espero vocês terem curtido mais um vídeo! Opa! Esqueci de trocar a câmera! É isso! Vídeosão com esse VIP 5 top demais aí, para quem quiser estar baixando, tranquilo! E é isso! Espero vocês terem curtido mais um vídeo! Vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui! Fui!